Diana Chaves tirou uma férias bem longe de Portugal e viajou até às Maldivas. A apresentadora da SIC tem partilhado registros fotográficos de cortar a respiração. Diana Chaves fez uma pausa no trabalho e viajou, juntamente com César Peixoto, até às Maldivas. A apresentadora de Casa Feliz, da SIC, deu os bons dias com uma foto bem sensual, de biquíni, estendida numa cama de rede. O cenário paradisíaco das águas cristalinas das Maldivas completaram este bonito registro, que deixou os fãs de boca aberta. Belezura, que ricas férias, bomba, grande foto, boas férias ou que linda e que gira, pode ler-se nos comentários. Diana Chaves revela o que menos aprecia em César Peixoto. Diana Chaves revelou, recentemente, aquilo que menos gosta em César Peixoto, depois de ter sido surpreendida pelo companheiro no programa Casa Feliz, da SIC. Mas antes disso, teceu vários elogios ao homem de quem está a noiva há oito anos. O coração por o que ele tem? Ele é mesmo boa pessoa, é genuíno, verdadeiro. É muito preocupado com os outros e quer que todos estejam bem. Coisas que hoje em dia são um bocadinho raras, disse. Contudo, Diana Chaves confessou que há uma coisa que a irrita no S-Jogador, com quem está junta há quinze anos e de quem tem uma filha, Pilar, de dez anos. Ele adora séries medievais e eu detesto. Aquilo é tão bem feito que faz-me pesadelos, incomoda-me mesmo. Ele, como adormece mais tarde, às vezes está a ver aquelas séries à noite e eu acordo com os sons das espadas e das facas. Digo-lhe, para de ver essa porcaria. E ele, deixa-me estar.